Olá, voltando então com o nosso projeto aqui em Django, o último vídeo a gente configurou então aqui a nossa página index, então vamos ver o que está correndo aqui, então se eu digitar aqui música, ele já traz aqui a página principal aqui, ele já está respondendo aqui a nossa url que a gente configurou, então o que foi feito até aqui, o que foi feito é que a primeira coisa que o Django verifica são as urls, por exemplo, se eu colocar aqui vamos colocar user, ele vai dar um erro, se eu já colocar aqui admin, ele já vai responder por quê? Porque essas urls já estão configuradas, então eu vou voltar aqui para música, vou tirar aqui para ficar com o erro aqui, então vou deixar aqui em música, mas não vou dar a enter e vou explicar aqui, então o que acontece, quando a gente digita aqui a url, o Django, a primeira coisa que ele vem fazer é checar aqui na nossa pasta principal, na raiz, o website, ele vai vir neste arquivo url, então o que acontece, ele vai chegar aqui, ele vai procurar pela url que a gente digitou, certo? Então ele vai chegar aqui e vai ler que ele vai ver, opa, tem um include aqui, tem um packet aqui que se chama include, ele vai entrar na url e vai entrar na url e vai entrar na url e vai aqui é conferir, ver se tem a url que a gente digitou lá, por exemplo, música, a gente tem sim aqui a url url, música, include, música, urls, então ele vai chegar aqui e ele vai ver, opa, tem sim essa url, mas aqui ele vai ver que include e tem outra, outro arquivo chamado música.urls, então ele vai chegar aqui, ele vai vir aqui, tá, vai encontrar a nossa pasta música, claro que tem a nossa pasta música, e dentro da nossa pasta música tem o que? urls.py, o que a gente está passando aqui, include, dentro da pasta música tem um arquivo chamado urls, então ele vai chegar aqui e vai encontrar a nossa url, tá, então ele encontrando a nossa url, ela vai estar aqui ó, view, ela está jogando lá para view.index, então o que que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, vai encontrar a url, ele vai entrar na nossa view e o que que tem dentro da nossa view? A nossa função chamando a url da index, aqui ó, request, request é requerir, ele é obrigado a buscar lá a nossa url, então ele vai entrar e vai mostrar a nossa página, é o que está acontecendo aqui, tá, então se eu der um enter aqui, ele vai fazer todo aquele caminho que eu acabei de falar aqui ó, ele vai vir aqui, vai encontrar a url aqui, só que ele vai encontrar um outro arquivo, chamando um outro arquivo, dentro da nossa pasta música, urls, vai chamar a nossa view e vai mostrar o resultado para nós que é a página, tá, então tá bacana até aí, tá funcionando perfeitamente, então antes de criar aqui mais páginas, mais arquivos aqui, nós vamos ter que mexer com o banco de dados primeiro, então por padrão, o Django vem com SQLite 3, tá, e a gente vai fazer aqui então, é este trabalho aqui com o banco de dados, por isso vou aqui, então aqui no nosso arquivo aqui, deixa eu minimizar aqui, para não confundir, dentro da website, eu tenho o arquivo settings aqui, tá, é settings que fala, mas tá, settings, para que vocês entendam, então aqui, ele já traz aqui ó, o database, por padrão, pode ver aqui ó, database, default, que é padrão, engine, tem muita gente que fala engine, não é engine não, é engine que fala em inglês, né, então ele já traz aqui, e traz o SQLite 3 aqui, tá, então a gente vai trabalhar esta parte do database agora, tá, então, então para a gente trabalhar aqui primeiro, eu tenho que mostrar o detalhe aqui, tá vendo aqui ó, installed apps, então o que que acontece é esse aqui, o Django ele já vem com essas apps aqui, por padrão, tá, default aqui, padrão, então ele traz aí o admin, ele traz aqui o content type, sections, messages, start files, ele traz tudo isso aqui já instalado por padrão, lembra que a gente criou aqui uma música aqui, então a gente tem que incluir ela aqui, mas antes, nada pode ser feito aqui, antes da gente poder, a gente tem que sincronizar o nosso banco de dados primeiro com o nosso projeto aqui, senão nada vai funcionar, tá bem, então o que que a gente tem que fazer para sincronizar o nosso apps com o banco de dados, claro que aqui se você quiser mudar aqui, usar o MySQL, você pode usar, você pode usar aí outros bancos de dados, é só você incluir aqui a extensão aqui, tá, então é, aqui vamos fazer a sincronização do nosso arquivo com o banco de dados, para isso vamos vir aqui no nosso prompt comando, ou senão PowerShell, e vou dizer aqui, primeiro tem que entrar na minha pasta, então já tem aqui sempre, eu mantenho ela na memória aqui, vou entrar dentro da pasta, então já estamos dentro da pasta, tá, então o que que eu tenho que fazer aqui, simplesmente digitar esse comando aqui ó, python manage.py migrate, desta forma, então a gente vai fazer a sincronização da nossa aplicação com o banco de dados, legal né, simples, então vamos dar um enter e observe que ele fez a sincronização aqui ó, bacana né, então ele disse aqui ó, operations to performance, então apply all migrations, então ele tá dizendo aqui, admin contents type, author sections running migrations, então ele disse aqui, ele já criou aqui as tabelas, tá, pode olhar aqui ó, e-mail, user, blá blá, login, blá 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 blá, então já tá aí, fez a sincronização aí, perfeita com o nosso banco de dados, perfeito, bacana aí, então se a gente vir aqui agora, no nosso campo aqui, na nossa pasta music, vim aqui, tem um arquivo aqui, que chama mortals.py, vamos abrir ele, e o que que ele faz? Porta nossos mortals pro database, tá, então aqui eu vou apagar este comentário, e vamos criar aqui a nossa primeira classe, então vou colocar aqui class, vou dar o nome de álbum, porque a gente tá trabalhando com música, vou passar como parâmetro mortals, que são modelos, ponto, mortals desta forma, dois pontos, só que aqui, mortals aqui, é com letra minúscula, e model, é com maiúscula aqui, vamos fazer desta forma, tá, então, o que que um álbum de música tem? Vou aqui, a gente pode colocar que tem o artista, né, então vou colocar artista, artista, isso aqui é variável, tá, pessoal, a gente tá criando ali, esse artista é uma variável, então, model, este model, que é modelos, eu vou querer ele, um char field, desta forma, só que aqui, é maiúsculo, o C e o F aqui, desta forma, observa, char field, é, eu vou colocar aqui, que o máximo de caracteres, eu vou colocar aqui, max land, desta forma, vou colocar o que, pro nome de um artista, vamos colocar mais ou menos 250 caracteres, tá, bom, assim, perfeito, bacana aí, perfeito, então, agora, vou simplesmente aqui, dar um ctrl c, vou dar um ctrl c, vou dar um ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, então, um álbum, um álbum tem artista, tem o álbum, aqui a gente pode colocar um título pro álbum, então, vou colocar aqui, álbum, é, podemos colocar underline, é, title, pode ser, né, title, que é título, é, o que mais que um álbum tem, tem o gênero, podemos colocar aqui também, é, gênero, desta forma, aqui, o álbum, aqui, eu vou colocar letra minúscula, porque fica mais fácil aí, então, artista, álbum, título, gênero, que mais, é, podemos colocar aqui, é, deixa eu dar um ctrl c aqui, e um ctrl v aqui, e também tem o logo do álbum, certo, então, vou colocar aqui, logo, então, vou pôr só isso aqui mesmo, então, artista, o título do álbum, o gênero, e o logo do álbum, então, aqui a gente pode deixar com 250, deixa eu fechar este parênteses aqui, aqui, então, pro artista, 250, tá bom, pro título do álbum, vou colocar aqui, uns 500, é, pro gênero, podemos deixar, não, acho que 250, tá, muito, podemos colocar 100, é, e aqui, o logo, ele vai puxar aí, o caminho, então, podemos colocar, é, bem, maior, então, vamos pôr mil, por aí, afora, tá, então, tá criada aqui, a nossa primeira classe, bacana, então, vamos criar outra aqui, eu vou copiar aqui, outra classe, ctrl c, vou dar um ctrl v aqui, e esta daqui, vamos chamar de song, que é song, tá, desta forma, song, então, o que que acontece aqui, nós temos que, que associar, este som, com nossos álbuns, tá, então, como que vai acontecer isso aí, eu vou entrar aqui, e vou dizer que, que, álbum, é igual, moros, ponto, forem, que, desta forma, forem, que, abro, parênteses, passo, meu álbum, como parâmetro, vírgula, on, underscore, delete, desta forma, o que, igual, a moros, da casca, desta forma, então, o que que acontece aqui, a gente pode criar vários álbuns, tá, e a gente pode ter aqui, 500 sons, aqui, tá, mas, cada som, faz parte de um álbum, perfeito, bacana, então, que precisa, também, ser passado aqui, qual que é o, a extensão do som, se é mp3, ou, tem várias extensões aí, né, então, vamos colocar aqui, ó, file, on, underscore, vamos colocar aqui, type, que é, é, aí, o tipo do, do som, da extensão, então, igual, vamos colocar, eu vou copiar aqui, ó, ctrl c, ctrl v, então, vai ser a mesma coisa aqui, char field, vamos colocar aqui, o que, mp3, o máximo que tem aí, vamos pôr 10, também tem o título do som, então, vamos copiar aqui, ó, ctrl c, ctrl v, então, aqui, é o som, vou colocar aqui, title, que é o título, desta forma, podemos deixar que o título já é maior, né, então, vamos colocar aqui, 250, bacana, aí, tá, perfeito, então, já criamos aqui, aqui, a classe, som, e, do álbum, bacana, né, perfeito, então, vou fechar aqui, agora, vem o segredo, aí, o que que tem que ser feito, lembra que eu comentei, aqui, no settings, cadê, settings, tá, aqui, a gente tem as nossas apps, aqui, instalada, que vem, já, é, padrão, do jungle, então, a gente tem que incluir, aqui, também, a nossa apps, aqui, que a gente acabou de criar, tá, então, se a gente não incluir ela, aqui, nada acontece, tá, então, vamos incluir, aqui, como que faz isso, então, primeira coisa, para isso acontecer, eu tenho que passar a configuração da minha apps, então, entre aspas simples, o que que a gente tem, aqui, não é, música, então, música, qual é o arquivo de configuração, apps, então, ponto, apps, desta forma, ponto, vou abrir meu arquivo, apps, qual é o nome que está aqui, música, e qual é o nome da nossa classe, que ele criou, aqui, automaticamente, ctrl c, opa, ctrl c, vou voltar, aqui, e ctrl v, simplesmente, isso, muito simples, não é, não esquecendo, de colocar a vírgula, aqui, no final, pronto, bacana, aí, perfeito, bacana, então, agora, para acabar de montar, o nosso quebra-cabeça, a gente tem que fazer, aqui, outra coisa, muito importante, a gente não mexeu, aqui, cadê, aqui, a gente não criou, nossas classes, aqui, então, o que que acontece, a gente tem que fazer, a sincronização, disso, aqui, também, com o nosso banco de dados, porque foi criada a sincronização, depois que a gente, antes da gente mexer, aqui, aliás, então, tem que pôr isso, aqui, tudo no nosso banco de dados, então, o que que vai acontecer, eu vou fechar, tudo aqui, fechar, fechar, vou abrir o nosso comando, aqui, e, vamos rodar o seguinte comando, para ele fazer, a sincronização, dos nossos modos, com o banco de dados, então, vou vir aqui, python, manage, py, make, que é fazer migrations, desta forma, tá, make, migrations, então, estou falando assim, faça a migração, ou seja, sincronize aqueles dados, que a gente criou, lá, que está onde? não está, em música, então, temos que passar, aqui, olha aqui, vamos voltar, aqui, então, estou dizendo, lá, que faça a imigração, tá, dos nossos moros, aqui, que está dentro da música, aqui, então, música, faça a imigração, do que a gente alterou, aqui, no nosso módulo, aqui, tá, nos nossos modelos, aqui, então, ele vai fazer tudo, novamente, então, vamos voltar, aqui, bacana, perfeito, então, vou dar um enter, perfeito, logo, em seguida, vamos pedir, aqui, também, python, manage, ponto, py, e agora, vamos fazer o migrate, vou dar um enter, vou dar um enter, perfeito, de um clear, aqui, quando você quer limpar, aqui, o seu powershell, é só você, dar um clear, desta forma, enter, que ele limpa, tudo, tá, então, voltando, aqui, então, o que a gente fez, a gente, aqui, então, além das tabelas, que o jungle, cria, é, automaticamente, lá, padrão, agora, a gente tem, uma tabela, chamada álbum, e uma tabela, chamada som, com quatro colunas, aqui, a álbum, tem um, dois, três, quatro, e a de som, tem três colunas, tá, então, eu vou ficar com esse vídeo, aqui, eu volto com o outro, para a gente continuar, um abraço, tchau. Tchau, tchau.